Olá, eu sou o Rodrigo e hoje eu vim conversar com vocês sobre o 12 anos de escravidão do Solomon no Torpe. Esse livro aqui vai contar a história do Solomon no Torpe, é um livro biográfico em que ele vai narrar os 12 anos que ele passou sendo escravo. O que acontece? O Solomon, ele era um negro, né, que nasceu livre, né, o pai dele tinha recebido a alforria 50 anos antes de ele ter sido pego, ter sido posto em regime de escravidão. E aí o que acontece? A gente vai acompanhar aqui o cotidiano deste homem como escravo. Então, assim, aqui nada disso é ficção, gente. É um livro biográfico, ou seja, realidade. Mas então, o que acontece? Solomon, ele vivia numa cidade chamada Saratoga, que fica ali pra banda de Nova York, mas num estado nortista, ou seja, um estado em que não tinha mais escravidão. Daqui temos que lembrar que o livro foi escrito em 1853 e a história começa em 1841, ou seja, antes da Guerra Civil, né, assim, duas décadas antes da Guerra Civil. A Guerra Civil Americana aconteceu em 1860. Então, mas enfim. E os estados sulistas, a escravidão reinava, né, então assim, os estados sulistas sobreviviam praticamente da escravidão. E o que acontece? Certo dia, o Solomon, ele é um homem negro, né, letrado, que sabia tocar violino e tudo mais, e um certo dia ele conhece dois homens que, sabendo do talento dele, acaba chamando ele pra fazer uma apresentação na cidade de Nova York, né, ou seja, o Solomon tendo, né, esse deslumbre que a maioria das pessoas tinha em cima da cidade, né, uma cidade grande, enfim, tudo mais, ele acaba aceitando, né, esse convite desses dois homens que convidam ele pra fazer shows e tudo mais de violino. E o que acontece, gente? Ele vai viajando, e aí cada vez mais eles vão adentrando pelos estados, né, passa por Nova York e, tipo assim, ah, tem mais uma outra apresentação pra você fazer e tudo mais, o Solomon, tudo bem, vamos fazer. Até que, em Washington, e aí ele passa muito mal, assim, ele fica muito doente, e aí acontece umas coisas muito estranhas, ele fica, passa mal na rua, enfim, desmaia, e aí ele é pego por um senhor de escravos, e aí ele é posto em regime de escravidão, porque o que acontece, ele tinha os documentos, né, com ele dizendo que ele era um homem negro livre, mas durante esse período estranho em que ele fica doente, mas esses documentos foram roubados dele, ou seja, ele perdeu completamente coisas que comprovassem a sua liberdade, e, enfim, e aí ele é posto em regime de escravidão, e a partir daí a gente vai acompanhar como era a sociedade escravista dos Estados Unidos nos estados sulistas. Gente, assim, quando eu li esse livro pra faculdade, né, então assim, eu tive que fazer umas análises sobre ele mais histórica, mas assim, caraca, esse livro é muito pesado, ele é muito pesado mesmo, porque a gente sabe que o que tá aqui não é, tipo assim, uma coisa que o autor inventou, é uma coisa que realmente aconteceu, e no livro ele vai dar diversos detalhes, assim, de como funcionavam as fazendas, e de como funcionavam os castigos, como funcionava o trabalho que essas pessoas tinham que fazer, né, quando postam os regimes de escravidão. Então, assim, é um livro que ele é muito rico, historicamente, assim, e ele dialoga muito com o que eu estudei pra matéria, e com o que aconteceu, ele é muito verossímil, e ele é um ótimo, uma ótima fonte pra gente conhecer, né, esse passado obscuro da história dos Estados Unidos, e também da história do Brasil, porque o que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui também no Brasil, tá? Mas, enfim, e o Solomon Nortupe, ele narra o cotidiano da vida de um escravo, né, do que era ser escravo nesse período dos Estados Unidos, é muito impactante, assim, porque, tipo, são coisas horrorosas, não que a gente não saiba, né, mas, tipo, ter contato, e a forma como ele escreve é muito, ao mesmo tempo que ele poupa o leitor de alguns detalhes muito fortes, assim, a gente fica muito mexido e, tipo, fica refletindo sobre como isso era permitido, sabe? E, nossa, assim, cara, como um documento histórico, isso daqui é uma preciosidade, é uma preciosidade, é um livro incrível, e, nossa, é incrível, é incrível, assim, o poder histórico dele pra gente estudar essa questão. E uma coisa interessante que eu notei lendo esse livro aqui, foi a seguinte, que a maioria dos livros que tratam esse tema, bebem, livros ficcionais que eu falo, bebem muito do Doze Anos de Escravidão, porque, como eu falei, ele é uma fonte histórica muito rica sobre o tema. E, assim, se você já leu The Underground Railroad, do Carlson Whitehead, provavelmente você vai perceber muitas semelhanças, que, tipo, semelhanças realmente, tipo, muito, assim, parecidas, ué, mas, tipo, cenas muito parecidas, né, que acontecem no The Underground Railroad, tem também alguns pontos que são relatados aqui que a gente vê, percebe, no Amado, da Toni Morrison também. E, assim, é um livro que realmente, quem vai escrever ficção sobre esse período tem que ler, porque, cara, isso daqui, a gente tem que estar... tem que ser muito de que isso foi escrito, e de que a gente pode ter acesso a isso, e de que a gente pode ver as atrocidades que aconteceram no passado da nossa história, assim. Então, gente, eu não tenho muito mais, assim, o que comentar sobre ele, porque, tipo, se eu fosse comentar tudo que tem pra ser comentado aqui nesse livro, eu me algaria muito. Então, eu só tenho a recomendar esse livro, né, hoje é um dia especial, o Dia da Consciência Negra, se eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 20, e que ele é ultra necessário pra gente refletir, pra gente pensar e pra gente estudar sobre o passado e ver que muitas das coisas, assim, que tem a ver com a questão da raça, né, não só nos Estados Unidos, mas como no Brasil, não é apenas vitimismo, não é apenas mimimi. São coisas importantes e, assim, gente, se você gosta de história, você é, assim, obrigada a ler esse livro, porque ele é um documento muito importante, né, esse livro foi escrito em 1853, né, também aí antes da Guerra Civil, e, assim, cara, muito bom, muito, muito, muito bom. Fiquei muito feliz de ter lido esse livro, de ter escolhido esse livro pra ler pra faculdade, né, porque é um trabalho que a gente tem que fazer uma resenha. E, assim, nossa, fica aí a dica de um livraço que vai ser, assim, e você vai levar pra sua vida, pra você estudar, pra você, enfim, refletir. Acho que esse livro é mais pra reflexão do que pra qualquer outra coisa, mas, assim, historicamente, fantástico. Assim, fantástico, fantástico, fantástico. Fiquei muito feliz que esse livro existe também, porque é uma coisa que precisa ser estudada, e é uma coisa que precisa ser lembrada. Enfim, gente, esse vídeo ficou meio curto, mas é porque eu só queria mesmo recomendar esse livraço aqui pra vocês. É isso. Um abraço. Até a próxima.